Olá pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Este é mais um vídeo explicativo do Product Manager Visotech Edit. Hoje nós vamos falar sobre a ferramenta acabamento. Eu trouxe para vocês uma situação real, onde eu quero fazer um quadro de lona com reforcilhós para ser esticado em uma estrutura de metal. Você que trabalha com comunicação visual, que trabalha com eventos, muitas vezes nós precisamos usar uma lona com reforcilhós para esticar essa lona sobre um quadro metálico, sobre uma estrutura de madeira. Então, eu quero mostrar para vocês alguns recursos do software para facilitar os nossos procedimentos de acabamento. Então, vamos abrir aqui. Eu tenho aqui o tamanho do material, de 1,75m. Eu tenho o tamanho do meu quadro, de 1,34m por 94. E eu tenho uma quantidade de cópias que eu quero fazer, que é apenas uma. Perfeito. Então, vamos agora para a aba acabamentos. Olha só. A gente vai usar todas as opções aqui para a gente entender um pouco mais sobre os acabamentos que nós podemos fazer. Primeira situação, alças de metal. Então, eu quero trabalhar com reforço e com ilhócio. Ativando alças de metal, o software me dá algumas marcações onde eu vou ter que fazer a furação aqui do reforço e ilhócio. Eu posso mudar essa margem aqui para dentro. Ativando o estático, eu consigo mudar todas as medidas ao mesmo tempo. E se eu desativar, eu vou mudá-las separadamente. Então, vamos deixar ativado. Vamos fazer uma mudança bem grande aqui para 10 cm. E você observa aqui a diferença que vai dar. Está vendo só? Eu mudei 10 cm para dentro da imagem aqui. Então, nesse caso, eu tenho uma sanguia de 3 cm. Então, é o ideal aqui. Deixar com 3 cm a bordinha aqui vai ficar perfeita. Aqui embaixo, eu consigo determinar a quantidade de ilhós que vai ter tanto na horizontal como na vertical. Olha só. Então, aqui eu aumento a quantidade. E aqui também. Eu posso fazer essa alteração por quantidade ou pela distância entre os ilhós. Vamos dizer que eu quero que fique com 30 cm de distância. E aqui embaixo também 30. Olha só. Eu consigo dar esse espaçamento pela distância. Também tem a opção de deixar isso aqui desproporcional. Por exemplo, em cima, eu sei que eu preciso de menos ilhós do que nas laterais. Então, eu posso deixar aqui mais espaçado. Nas laterais, eu concentro o dobro da quantidade, por exemplo. Está vendo só? Eu consigo manipular isso de acordo com a minha necessidade. Também consigo determinar o diâmetro aqui do meu ilhós. Vamos colocar aqui um valor bem gritante. Depois a gente corrige de novo. Olha só. Aí eu mudo o tamanho aqui do meu ilhós. Vou deixar com 1,5. Vai ficar perfeito. Beleza. Vamos aumentar de novo. Só quero mostrar mais uma coisa aqui para vocês. 50 não. 5. Além de deixar ele redondinho, eu posso deixar ele quadrado também. Também tem essa opção de deixar ele quadrado. Beleza. Vamos botar para agora 1,5 aqui. Além de deixá-lo branquinho, como vocês estão vendo aqui, também posso deixar ele de uma cor sólida. Nesse caso aqui, está como preto. Mas eu posso mudar isso aqui para uma cor qualquer aqui que eu queira mesclar aqui com a minha impressão. Seja para que tenha mais contraste ou seja para que fique mais camuflado aqui na minha impressão. Aí é o meu escolho. Então, pessoal, aqui é a parte que a gente trabalha com alças de metal. Está legal? Agora eu vou desativar essa função. E a gente vai ver as partes de baixo. Temos a dobra e temos a função expandir. Então, vamos ativar a função dobra. Olha só. Automaticamente, ela cria um sangramento para mim aqui. Eu posso criar também uma linha aqui, demarcando esse acabamento. Para que quando eu imprima, ela também imprima uma linha. E mostrando onde que é a extremidade da minha impressão. Eu tenho as margens. As margens são a distância entre a borda e a minha arte principal. Então, da mesma forma que eu tenho lá em cima, eu posso bloquear ou soltar para que a alteração seja individual ou que seja feita em todas ao mesmo tempo, tá? Ou seja, padrão, tá bom? E aqui embaixo, eu tenho o preenchimento aqui da minha borda, tá? Dessa dobra que a gente vai ter, tá? Então, olha só. Eu posso determinar que a linha interna seja traços, pontos ou sólida. E a cor também dessa linha, tá? Quando eu uso a função expandir, somada à função dobra, aí nós temos o preenchimento, tá? Dessa área aqui de dentro, aqui, olha só. Posso até desativar a função dobra, se eu quiser, tá? Aí, dessa forma, eu não tenho essa margem aqui de proteção, tá? Caso eu queira que a minha expansão ocupe todo o preenchimento, basta eu deixar o valor igual aqui, né? A minha margem de dobra. Ele vai estar preenchendo aí todo o interior aí das nossas dobras, tá? E eu posso usar algumas funções aqui muito interessantes, tá? Como repetir a imagem, como espelhar a imagem, ou usando uma cor sólida também, né? Vamos supor que a gente queira aí... Então, a gente vai enxergar bem próximo aqui as cores do nosso quadro. Caso a gente saiba a referência CMYK, basta a gente colocar aqui, né? A referência aqui e vai ter a cor exata aqui de espelhamento aqui. Tá legal? Então, pessoal, essa ferramenta de acabamentos é para facilitar os procedimentos que nós vamos realizar após a impressão. Já determinando algumas marcas, algumas dobras e espelhamentos aqui para podermos dar um acabamento mais profissional aí para o nosso produto final sem a necessidade de ficar criando isso em um software de criação antes mesmo de determinar aonde ele vai ser impresso ou utilizado. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.